Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Dragi, sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao trailer do novo especial de Disney Bia, que é Bia, o mundo do avesso Que já tem data pra estrear, que é dia 19 de fevereiro, que chega no Disney Plus E eu me segurei pra não ver, porque eu compartilhei no meus easteries, né? Tô lá ajudando a Disney na divulgação Então Disney, ó, me nota Então gente, eu vou reagir agora ao trailer, porque eu não aguento mais Eu tô aqui, né, em horário de expediente, né? Que eu tô fazendo um serviço aqui na rádio do meu tio Então, ó, vou separar esse momento só pra assistir Bia, o mundo do avesso, o trailer Porque eu não aguento mais Então, ó, se inscreve no canal, deixe seu like, vem comigo Que agora a gente vai dar uma volta nesse mundo invertido de Disney Bia Como seriam as coisas se tudo tivesse sido diferente? Não me reconhece? Vem falar com todos vocês antes de fazer o anúncio oficial A partir de hoje, o Likes e o fandom, qual o seu tipo de Likes? Gente, a Pix tá linda Ai, como eu sou, eu adorava Química Deixa eu me chamar de novo Agora sou a mosca nova, te amam, você é maravilhosa Conta uma coisa que eu não sei Vamos, essa é a notícia do ano Se animem E nós vamos comemorar com uma grande festa Um show em streaming para todo mundo A abertura do show vai ser feita por Oi, irmãzinha Já sei, mamãe, somos irmãos Inimigas sempre Comidou, já perdeu a batalha Batalha não é o primeiro Meu Deus Guerra Você que devia abrir Hã? Comigo Você consegue ser mais convencido? Assim que são os pontos, gostam de caçar Nossa relação com você Puramente promissional Eu gosto de outro Matias O mais lindo de todos Meu Deus Primeiro amor O arco-íris me trago a tus pies Quero mudar, bailar sem parar Aqui tudo está bem Esse instinto é genial Sigo cantando Amor, amor Amor, amor Sempre feliz Será que esse segredo é o nosso? Entre nós dois não tem nada Meu Deus do céu Ó Eu não estou preparado para esse trailer não Eu não estava preparado para esse trailer não Meu Deus Ele é muito melhor do que eu imaginava E Meu Deus do céu A ansiedade agora Ficou Lá em cima Gente, só quero Bia O mundo do avesso Na minha mão agora Disney pode mandar As músicas Gente, as músicas Que estava tocando no fundo Uma melhor que a outra Só manda Gente, a Bia está lindíssima A gente viu ali que todos os personagens Vão ter o papel invertido A Bia e a Helena não vão se bater O Alex vai ser o novo mocinho O Manuel vai ser o novo vilãozinho Descarado E vai ter toda essa comproversa, né? A gente viu ali que vai ter uma Vai ter uma diferença do fandom e do likes, né? Que eles vão se juntar E a gente viu que tem um show no final ali Incrível Uma super produção ali de um show Que meu Deus do céu Sério Cara Dá logo essa vacina em todo mundo Que eu quero show de Disney Bia No mundo todo Principalmente no Brasil Então Meu Deus do céu Só vem E gente, ó Você pode conferir esse especial No Disney Plus No dia 19 de fevereiro E as duas temporadas de Bia Já estão no Disney Plus Então você pode ir lá Pode assistir Ai meu Deus do céu Bateu até uma saudade de Disney Bia E eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês Me inscreve no canal Deixe seu like Em breve mais novidades, né? Sobre Bia O Mundo do Avesso Vamos torcer pra esse álbum Que saiu o quanto antes, né? Que a gente quer que o álbum saia Antes da Do especial estrear, né? Porque geralmente sempre acontece isso Acho que eles podiam fazer isso Pra ir divulgando as músicas Até então a gente só tem Vale Vale Mas A gente já quer as outras Também Tchau 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 Tchau